Fala pessoal, nesse vídeo vou mostrar pra vocês aqui um defeito Nessa chave seletora que você acessa aqui o computador de bordo desse Volvo FH Ele é um 460 2013 Euro 5 Vamos ligar aqui a ignição E vou mostrar pra vocês aqui ó A gente tem essa alavanca aqui Que faz a seleção do freio motor E essa outra aqui Você acessa aqui o computador de bordo desse veículo A gente vai acessar aqui ó Pra vocês verem né O problema dela aqui A gente tem aqui o ESC Tem o ENTER E aqui na parte de cima você sobe e desce lá na seleção Aqui também não muda nada Então nós já fizemos o teste nessa alavanca com outra aqui O defeito realmente é na alavanca né Aqui ó, na parte de cima também não altera nada Nós estamos aqui com a alavanca Pra gente substituir e mostrar pra vocês aí O problema né Então a gente não consegue acessar Por exemplo, se tiver uma falha lá no computador de bordo Você não consegue visualizar A descrição e o código da falha que aparecer Na parte lá de diagnóstico Falhas do motor Caixa ABS Sistema do veículo Então nós vamos trocar ela aqui E mostrar pra vocês aí Vamos fazer a remoção aqui ó Do conector na parte de baixo dela aqui Você empurra a trava né Empurra a trava aqui A gente destravou aqui ó Esse conector Esse conector verde aqui De 12 vias É o conector Dessa chave Seletora Ela é do limpador de para-brisa Então nós vamos colocar Essa outra aqui no lugar Vamos conectar aqui Pra gente já mostrar O teste ó Então aqui eu vou ligar a ignição Bom Vamos agora fazer o teste aqui ó Aqui é o ESC Enter E você seleciona pra cima e pra baixo Vou acessar aqui Aperta o ESC Lá você observa Lá no painel já Já começou Já atendeu o comando ó Quando eu apertar o ENTER aqui Ele já me dá a opção ó De eu selecionar lá Medidores Aqui na parte de cima Eu já Seleciono aqui ó Diagnóstico Aí eu já consigo Entrar ó Temos ali uma falha né No sistema do motor Vou voltar Vou no sistema da caixa Então na caixa ali Eu tenho duas falhas ó Eu vou subir aqui O DC Pra verificar quais são ó Então a primeira falha ali Pressão do ar da caixa né Tá com baixa pressão O veículo tá sem Sem ar completo Não tá com ar completo Então eu vou verificar Essa outra aqui ó Rotação do eixo principal Valor muito baixo Então eu vou voltar Essa chave né Ela faz essa função De você entrar no computador de bordo E fazer a seleção ali Então vamos fazer a substituição dela aqui É... agora Pra gente remover ela A gente precisa soltar Esses dois parafusos Na parte de baixo aqui ó Chave Torx T25 A gente solta aqui O outro parafuso Fica aqui ó Na parte de cima Então a gente soltou aqui A gente já Consegue aí Tirar essa chave Lembrando que as duas aqui ó Um em cima e outro embaixo A chave do freio motor E essa aqui Que faz o acesso Ao computador de bordo Bom Essa é a chave Que nós substituímos O número dela aqui ó 21 221-00-5294 Essa é a chave Que acessa aí O computador de bordo E do limpador de para-brisa Tem também esse controle Aqui na parte de cima O ESC O ENTER aqui E o controle na parte Então a gente vai Conectar aqui Esse é o conector dela né Esse azul aqui Na parte de dentro É o conector Dessa outra chave aqui ó Do freio motor Agora nós vamos Fixar ela nesse ponto aqui ó São dois parafusos Bom Agora nós vamos testar Você navega na parte de cima né Diagnóstico Dá um ENTER Falhas do motor De volta aqui novamente Na parte aqui ó De Parâmetros do veículo Você pode também Tá aqui Desativando a luz diurna né Olha lá Desativar a luz diurna Isso é opcional Se você quiser tá Você pode tá Também aqui a drenagem De água ali no filtro De combustível né Você pode tá fazendo Por aqui também Que é a drenagem E sangria lá ó Isso aqui é Você pode tá Fazendo essa operação Através dessa chave também Então a gente finaliza Mostrando pra vocês aí Esse vídeo da substituição Da alavanca aí Seletora Aqui do lado direito Do volante Essa chave apresentou problema Não Você não tinha aí O acesso Aqui ó Não acessava né Então Ela apresentou um problema Então Nesse vídeo a gente mostra E a substituição dela É bem simples ó Ela é fixa aqui por Dois parafusos Numeração Original Dessa chave ó Original Volvo Então mais uma dica No canal aí Da substituição Dessa alavanca Seletora aí É Do comando Do computador de bordo Limpador de para-brisa Desse Volvo FH Clássico 2013 Pra você que gostou do vídeo Deixe o seu like Se inscreva no canal Pra receber novos vídeos Novas dicas aí Um abraço E até o próximo E até o próximo